Fala galera, tudo beleza? Pessoal com essa é a falar desse, estamos no área da Backlands Awakening É um jogo aqui do Brasil, um jogo 100% brasileiro, criado pelos nossos amigos baianos da Bahia Inclusive esse jogo teve um suporte pelo estado da Bahia E é um joguinho bem interessante, no caso a gente vivencia na pele de uma menina Eu acho que o nome dela é Cícera, a gente vai saber daqui a pouquinho E a gente convive nos sertões nordestinos, onde a vida é muito difícil Porém numa época diferente da atual E comigo estamos aí com o Paulo Denzelvi no fundo, fala aí Paulo Fala pessoal, fala pessoal, tranquilo? Falei Pala, olha Eita porra, o Paulo já não está mais acostumado a gravar vídeo, por isso que ele está se enrolando Eu estou bugado, eu tinha que falar assim, rapaziada, tudo em cima Esse jogo já está disponível na Steam, tá gente? Ele custa R$ 9,99 para quem tiver interesse, para dar uma força aí para os caras, caso vocês curtam O jogo tem idioma em português e em inglês, os caras se preocuparam, fazer a dublagem em português e a dublagem em inglês também Sério? Foi dublado em português e em inglês? Foi Olha só Para os gringos poderem entender também, né? Tem que maigar carajé mesmo Então salve aí para a rapaziada e parabéns para a produtora que fez esse jogo aí Eu comprei o jogo, tá gente? Eu não recebi de graça, eu comprei o jogo para ajudar Tá vendo? Você está ajudando a comunidade brasileira de jogos aí, ó É Eu vou clicar jogar então, Paulo Agora vai dar a cutscene A cutscene não, é, vai dar uma historinha, né? Com a dublagem E o pessoal do vídeo vai assistindo Vamos lá então Vamos assistir a história Eu vivo numa terra árida, que é de rica natureza É o lugar onde nasci, me encanta a sua beleza O sotaque, repare que é Sotaque clássico, né? Nordestino, não sei se é É da Bahia, né? Sotaque Bahia Eu vivo numa terra árida Fica repetindo enquanto eu não passo Sinto agora que esse sol parece muito mais quente E essa chuva que não vem já maltrata a minha gente Legal Minha gente é corajosa Do vigário ao curandeiro Gente que vive da terra Do lavrador ao vaqueiro Vejo gente dando jeito De jamais desmorecer Sempre atrás de novas formas De achar água pra beber Eu vejo gente valente Pensando em se retirar Juntando sua família Em busca de um novo lar À procura de fartura De ganhar seu próprio pão Atrás de um lugar assim Bem no meio do sertão Desde pequena aprendi A viver com a saudade Meus pais também partiram Em busca da tal cidade Também é chegada a hora Dessa minha despedida De partir com meu avô Pra essa terra prometida Quero ver onde o sol nasce Explorar esse mundão Viver novas aventuras E conhecer o meu sertão Ó legal as rimas Ficou bem feitinho Tô vendo aqui É legal Gostei Área da Backlands Awakening Acabou aí? Acabou a dublagem Ficou legal Tô gostando Legal cara Ficou bem feitinho Aí aqui ela fala Eita esqueci do vô Vou correr até lá Ele deve tá arrepiado Tá Vocês viram a gente No caso tá com o vô né Ela tem o vô dela Acho que é a única família Que ela tem Esse jogo é Total Survivor né cara Vocês tão vendo que tem ali Um redezinho ali em cima De comida e água Que eu tenho que ficar cuidando Nós temos aqui O inventário Preparação que seria o craft E os objetivos Que no momento não temos Porque a gente tá No início do jogo E vamos lá Não tem minimapa Não tem É meio difícil essa parte Estamos no sertão baiano Em 1896 cara Putz 1896 Então Tipo Já é difícil a vida né Hoje em dia Imagina em 1896 cara 1896 Lembra disso 1896 1896 A casa do vô te eu Aqui o vô dela O vô te eu Eu tava ali atrás olhando como essa quintura Tá deixando tudo seco É fia Acho que já é dada a hora de procurar outras bandas Nessa terra tá custoso Tirar o sustento Então a gente vai partir Que nem o pai e a mãe Vamos Mas precisamos preparar Não dá pra ir muito longe Nessa secura Sem carregar tanto de água Nosso poto tá quase seco Então Onde podemos pegar água Olha só A caraibeira Continua forte Pois Anaela que tá falando Pois ali foi que eu tava Deve estar tanto água Naquela terra E legal que tipo Até a legenda Tipo Eles botaram meio que as gírias né O jeito de falar Nordestino né Sim Cabe sempre onde houver Caraibeiras Com folhas amarelas Lembre-se disso Quando estivermos em viagem No sertão adentro Use a enxada Para encavar a cacimba E não se alongue Seu vô precisa doce É rapaz O negócio aqui é sinistro A gente conseguiu a enxada Agora nós podemos Cavar cacimbas Próximas às árvores amarelas Para encontrar água É isso aí Pode ser utilizada Para colher mandiocas Fala Paulo Essa voz aí Ficou chute de bola hein Ficou Ficou legal A gente tem que procurar água Gente Nosso primeiro objetivo Mas antes eu vou Eu vou pegar aqui Uma palha seca E uma farinha de mandioca O que dá pra fazer Com farinha de mandioca Paulo Farinha de mandioca Dá pra fazer mandioca Farinha de mandioca Faz mandioca Exatamente É com isso Vai dizer que não dá pra fazer Tu retorna pra um ponto original Então tá A gente tá aqui andando Gente Vocês estão vendo Que não tem mapa Não tem mini mapa O negócio é sinistro Pensa comigo Um pó de leite Você não faz leite? Então Farinha de mandioca Você faz mandioca Eu tenho que achar Tem que abrir Uma cacimba Uma cacimba? Aqui ó Aqui tem uma cacimba Essa voz aí que você fez Do coroê Você vai usar comigo depois Uma cacimba aqui Vamos cavar Beleza Vamos coletar aqui a água Coletando água Coletando água Você pode acessar É tipo uma jarra Parece com birimbau Não parece Apareceu ali muito rápido Para acessar todos os itens coletados O menu de mantimento Sabe o menu do jogo com tab Vamos lá Aqui a gente tem os mantimentos Que é o nosso inventário Já temos ovos Água Palha seca Farinha de mandioca E pedra de amolá Que eu peguei ali Nosso objetivo Agora é retornar pro Votião Vamos lá falar com o Votião Votião É porque as conversas Que tem entre a menina Eu vou dela E os NPCs No caso são só legendas Quando tem dublagem É só quando dá uma Uma É uma cutscene Digamos assim Então eu vou lá falar com o Votião De novo Vamos ver o que vai rolar aqui Abro uma cacimba Toda vez que tu Precisar de água É sempre bom cavar Perto da árvore amarela A caraibeira Mas trata de usar a cacimba Com sabedoria Fia Elas não dão água Para todos sempre Tá bem vó Agora que a gente Achou um pouco de água O que podemos levar Para comer Será que a nossa plantação De mandioca Aguentou a seca Posso ir lá atrás Da casa E ver as mandioca Que sobraram Só que a enxada Carece de amolar Eu vivo as pedras Boas de amolar Pelo chão Basta amolar Ferramentas Que a enxada Fica boa Para labutar Já volto Com umas mandiocas Vou Labutar O que é labutar Labutar Eu sabia Não sei mais não Esqueci Olha só A gente ganhou Uma cabaça Uma cabaça Uma cabaça É o que eu falei Para poder fazer o brimbal Exatamente Bom gente Já vou falando aqui No vídeo Para vocês Estou no stream crash Fazendo live Também Então Quem quiser acompanhar As lives São diariamente Lá Vou deixar o link Na descrição Ou nos comentários Se sigam lá E quem já está Assistindo o vídeo Já deixa aquele like Nos comentários Para dar aquela força Beleza Vou coletar Coletar pedras Vou coletar Três pedras Coletei uma Já coletei uma Duas na verdade Tem que pegar mais uma Olha lá Tem outra Recoletamos Amole só a ferramenta Agora que você coletou As pedras Abra o menu Com tab E amole a ferramenta Tá Aqui Acho que é isso aqui As sementes ficaram prontas Para serem usadas novamente Eita Agora tem que pegar Mandioca Ih rapaz Onde que tem Mandioca aqui rapaz Rapaz Tem que caçar Mandioca aí cara Vai ter que Pegar na plantação Aí Onde que tem Mandioca gente Procura aí Na plantação Aí da mandioca Onde que você vai achar Mandioca Aonde que o Votinho Ia plantar Mandioca O tio Tião Plantou ali Perto Aqui ó Mandioca aí gente Olha só Que maravilha Olha só Vamos pegar Mandioca Mandioca rapaz Vou lá mostrar Pro Votinho aí Que que tá rolando aí Ah Vô Só encontrei essas Mandioca E as plantações Não aguentaram O que a gente faz Ixi A seca tá pior Do que eu esperava Do jeito que vai A nossa partida Não tarda Mas vô Não dá pra bater Na perna Sem comer não Por que você não Prepara um pirão Por que você não prepara um pirão Tua mãe adorava preparar pra você Mas ainda não sobrou farinha Não dá pra fazer pirão Sem farinha Olha Caçou Do lado da casa Deve ter um saco De varinha ali Depois você monta a fogueira E prepara o pirão Para pois Isso vai ser facinho Dia da colheita Receita de mandioca cozida Porra O menino já aprendeu A fazer mandioca cozida Nem eu sei fazer isso Nem eu Nem eu Nem eu Nem eu sei fazer Mandioca cozida Mas A menina Lá em 1896 Já sabia fazer Coisa que eu não sabia Fazer em 2019 Olha só que doideira E 90x 90x Cara o jogo O jogo é interessante Tipo pelo preço que tá Aham Vai ser Uma indie brasileira Cara Tem dubladinho Legladinho Tem dublagem Tem legenda Tanto inglês Tem que ter Bem original do Brasil Sim É um sertão brasileiro Tipo É um tema legal mesmo Bacana Eu faço até um Vou fazer até agora Um anúncio Aproveitar que o Cé Tá fazendo esse vídeo Desse jogo aí Cara Mas não sei o seguinte Se tiver alguma produtora Grande aí Eu vou ser o próximo Kojima aí do Brasil Vai ser o próximo Kojima? Eu vou criar um jogo Que ninguém vai entender Vai ser muito louco Vai ser no Brasil Pronto Lancei a ideia Agora falta alguém A querer Investir O Cé vai ser meu Rotorista E eu vou ser o criador De ideias Daí ó Tá Imagina O jogo Que vai sair Vai ter cheias Escórdão Deixa eu abrir Eu preciso de um facão Molado para abrir Isso Ih rapaz Tem que ter um facão Tem uma ideia Mas não vai ser Paulo Gima Paulo Gima Paulo Gima Paulo Gima Mistura de Paulo Com Paulo Gima Você é o Sérgio Del Toro É o Sérgio Del Toro E o Paulo Gima E o Paulo Gima Bom gente Eu vou ficar Vou ficar com esse vídeo Por aqui Vou deixar o vídeo curto Mesmo Caso o pessoal do YouTube Curtir o jogo Vocês deixem os comentários Que daí eu faço Mais vídeos desse jogo Quem gostou do game Achou legal a ideia Apoia a produtora Tá na Steam 9,99 É o preço pedido Jogo barato Porque ele Traz né O jogo legendadinho Português E o legal Que o preço do jogo Pensou até no Brasil 9,99 Sim Pensa comigo aqui Ah O jogo tá um pouco Não gostou muito do jogo É um jogo que tá simples A pessoa pode até pensar Pelo valor tá muito bom Tá bem elaborado E vamos dizer que o pessoal Apoia a ideia Aí lança um próximo jogo Mais elaborado Com uma ideia Que agrade muito mais gente Eu acho que vale a pena O pessoal apoiar Exatamente É isso aí gente Deixa aquele like Deixe seus comentários Aqui na escrita Escreva-se E ative o sininho Ou reative esse sininho Porque o sininho Vive bugando Vive bugado E acesse o Instagram Que vai estar na descrição Ou nos comentários Do vídeo Siga a gente lá Só uma ótima coisa Fala É isso aí gente Um grande abraço Valeu Tchau 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 Tchau